Boa tarde, acho que cada um tem sua característica, o seu método de trabalho, o Veiga tem o dele e já demonstrou que deu certo, ano passado ficamos campeão, subimos o time e o Márcio onde passou também fez um excelente trabalho, agora recentemente no Vila Nova, subiu o time do Vila Nova para a Série B, então acho que cada um tem o seu método de trabalho, a gente não pode ficar aqui comparando, cada um tem suas qualidades, é importante que o Márcio está chegando aí e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito aí na sequência do campeonato. Ele já bateu um papo com vocês, principalmente depois da partida contra o Rio Claro, que ele assistiu de perto, mas ele já conversou o que tem que ser corrigido em relação àquela partida que ele esteve em loco ali acompanhando para que os erros cometidos lá não sejam aí cometidos nas partidas futuras? É, ele vem conversando com a gente já durante a semana, não especificamente assim só do jogo do Rio Claro, né? Ele vem nos cobrando aquilo que ele quer, que é intensidade, toque de bola, posse de bola e acredito que hoje ele deve estar definindo alguma coisa a mais em relação ao jogo do nosso próximo jogo agora contra o Mugemirim. Não vou, vou pegando o jogo contra o Rio Claro, mas querendo que você falasse em relação ao esquema tático, jogou você e o Alain. O Alain é um cara que sai mais para o jogo mesmo, sendo ali o segundo volante, você recuando um pouquinho mais. Antes você jogava com o César que segurava mais um pouco o jogo. Teve uma mudança para você, te sobrecarregou ali em alguns lances do Rio Claro ou você não viu diferença para a saída do César e a entrada do Alain? A gente jogou basicamente num losango, na verdade, né? Eu, o Alain e o Pituca, mais como volante ali e o Felipe fazendo a meia. Eu já havia jogado nessa posição antes pelo Havaí, nos outros clubes que eu passei também eu joguei ali. Então, assim, para mim não tem problema nenhum jogar de primeiro ou de segundo volante, para mim é indiferente, né? Eu, podendo ajudar o grupo, está bom demais. Mas, acho que com a entrada do Alain ali, como segundo volante, são características um pouco diferentes da minha, né? E a minha, do César, também é um pouco diferente. Então, cada um tem suas qualidades e cada um que estiver vestindo a camisa do Botafogo no momento vai estar, com certeza, fazendo o melhor para poder ajudar a equipe. São o time do Mogi Mirim, eles jogaram contra o São Paulo recentemente, não sei se você acompanhou o jogo, se deu para detectar alguma coisa dessa equipe, que também está querendo sair da zona de rebaixamento, querendo se distanciar lá de baixo para tentar almejar alguma coisa maior do campeonato. É um confronto direto para o Botafogo, mas que a vitória não tem jeito de não vir aqui no sábado, né? Exatamente, eles estão, se eu não me engano, com sete pontos também, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um jogo importantíssimo para a gente, esse contra o Mogi, vencer. E sair dessa situação e deixar eles nessa situação pior aí, né? Então, com certeza, empenho de todo mundo aí não vai faltar para que a gente consiga essa vitória.